Na manhã do último sábado, o Parque Vaca Brava aqui em Goiânia foi palco de um evento especial que reuniu centenas de mulheres em uma ação voltada à conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Nem a chuva parou essa mulherada que se reuniu para combater o câncer de mama e conscientizar a comunidade sobre o autoexame e tratamento precoce da doença. É um cuidado de todos os dias, porque as doenças não esperam o outubro para acontecer. Então é lógico que a gente tem mundialmente o outubro rosa, mas a gente precisa sempre estar atento. Então eu chamo todas as mulheres para cuidarem de si, ficarem atentas a quaisquer sinais e sintomas que apareçam, porque a gente precisa realmente de estar sempre atento. Aos 73 anos, a dona Célia abarcou presença junto com mulheres da família, já que muitas amigas dela lutaram e venceram o câncer de mama. Autoexame, ir ao médico uma vez por ano, no mínimo, se cuidar. Cuidando a tempo, tudo se resolve. O evento foi organizado por grupos de apoio ao combate ao câncer. Um deles, a Sociedade Brasileira de Mastologia, que levou diversão, orientação e serviços de saúde. Essa data é estratégica. 19 de outubro é o dia mundial de combate ao câncer de mama. Então nós planejamos fazer esse evento nessa data para trazer, mais uma vez, um ponto de enfeite para a nossa cidade, de alegria. Se lembrar que as mulheres devem fazer seus exames de rotina, sua prevenção, porque o câncer de mama tem cura, desde que diagnosticado precocemente. E o câncer de mama, tão comum, tão frequente, ele tem a possibilidade e é o mais comum de levar as mulheres do nosso planeta. Então por isso que a gente está aqui para falar a respeito disso, que detectar precoce é o caminho. A Secretaria da Mulher da Prefeitura de Goiânia também levou informativos sobre violência, prevenção da saúde e oportunidades de cursos de qualificação. O intuito da Secretaria da Mulher é contribuir, não somente no outubro rosa, mas também demonstrar para toda a sociedade que a Secretaria dá esse apoio o ano todo para a mulher. Dados da Sociedade Brasileira de Mastologia apontam que, apenas em 2024, são esperados cerca de 74 mil casos de câncer de mama no Brasil, sendo 1.900 no estado de Goiás e 690 casos em Goiânia. Por isso, prevenir é a melhor solução. O nosso objetivo é colocar pontos que enfeitam a cidade, além de trazer mais um ponto turístico, um cartão postal, é a gente, todos que passarem e falarem assim, poxa, as mulheres falarem, será que eu fiz meu exame esse ano? Porque tem a periodicidade anual. E os homens? E os homens também. Os homens que têm mulheres, têm mães e também podem ter câncer. Então a gente sempre tem que falar, homens, se toquem, notou alguma coisa diferente e lembrem seus familiares queridos que têm que fazer exame todos os anos.